O kit de acordo de recuperação técnica será usado em projetos de preservação e recuperação das nascentes do rio Itapecuru em Caxias e Codó. Após celebrar acordo de cooperação técnica com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Cordevasf, o Instituto Federal do Maranhão e FIMA Campus Caxias recebeu um kit ambiental para implementar e executar projetos de preservação e recuperação de nascentes do rio Itapecuru, nos municípios de Caxias e Codó. A parceria irá permitir também, entre outros benefícios, a recuperação natural da vegetação das áreas de proteção ambiental a médio e longo prazo, além da obtenção de diagnósticos e indicação de outras intervenções técnicas necessárias que poderão ser objeto de futuras ações da Cordevasf. Um projeto, um grande projeto da Cordevasf, que é a recuperação de nascentes do rio Itapecuru. Então são muitas nascentes, desde a Foz até onde ele deságua, lá próximo a São Luís, no bairro de São Marcos. Na verdade, o IFIMA Campus Caxias vai ficar responsável por uma parte da recuperação dessas nascentes, localizadas em Caxias e Codó. São 20 nascentes. Nós escolhemos previamente um projeto que foi avaliado pela Cordevasf. Então nós vamos trabalhar a avaliação, o diagnóstico dessas nascentes, saber o estado dela, fazer uma classificação e, em seguida, recuperar a nascentes, se for o caso ou não. Além de fazer a avaliação das características fisico-químicas e microbiológicas das águas dessas nascentes. Então é um trabalho importante, é um trabalho desenvolvido em Caxias pelo IFIMA, mas que várias secretarias de meio ambiente irão fazer também, porque o projeto é grande. E esse kit, ele foi doado pelo senador Roberto Rocha para desenvolver todo esse trabalho no Rio Tapecuru. Desde a nascente, acesso ao Foz, passando por várias cidades, como Caxias, Codó, Colinas, certo? E outras cidades que o Rio Tapecuru passam, tá? Então onde ele tem impacto ambiental, que as suas nascentes sofrem impacto, esse trabalho será desenvolvido pela Cordevasf e outros pesquisadores, além do IFIMA. E nesse kit, ele é composto de sondas multiparâmetros, são equipamentos que analisam a qualidade da água, que inclusive são bastante caros. A gente recebeu computadores, notebook, GPS, enfim, todos os necessários para o desenvolvimento do projeto. Inclusive, montamos um laboratório aqui de análise de água no IFIMA com esse kit. Depois desse trabalho do Rio Tapecuru, dessas nascentes, a gente poderá dar continuidade em outras nascentes de Caxias, para que a gente possa ter um trabalho completo. Recebemos um troller off-road, que é para poder nos conduzirmos, os pesquisadores e os alunos, para as nascentes. Então a gente já recebeu todos os materiais, já recebemos o carro, o laboratório, e agora nós vamos, agora em novembro, nós vamos para conhecer as nascentes, fazer um diagnóstico, saber como elas estão nesse momento. O projeto começa assim. Vai ter um trabalho de sensibilização para as pessoas que moram próximo da comunidade. Acredito que vai ser em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, nós iremos procurar, porque nós estamos aguardando receber o kit, para de fato iniciar as atividades, tanto em Caxias como em Codó. Tem a participação também de servidores, de professores do IFIMA Codó. É um trabalho em conjunto dos dois campings, para que a gente possa fazer um trabalho que vai gerar muita informação para a comunidade acadêmica, para a população em geral.